Uma produção Domínio Público Audiolivros De H.G. Wells A Guerra dos Mundos Parte 3 Narração Jaime Maciel Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se Aproveite o audiolivro Na Tempestade Leatherhead fica a cerca de 20 quilômetros de Mayberry Hill O ar exalava um cheiro de feno e meio aos prados exuberantes além de Pyford E as sebes de cada lado mostravam-se doces e alegres Com milhares de rosas de cão O tiroteio pesado que irrompera enquanto descíamos Mayberry Hill Cessou tão abruptamente quanto começara Deixando o entardecer muito sereno e tranquilo Chegamos a Leatherhead sem contratempos por volta das 9 horas O cavalo descansou por uma hora enquanto ceei com os meus primos E confiei minha esposa aos cuidados deles Minha esposa ficou estranhamente calada durante o trajeto todo Parecia oprimida por maus pressentimentos Disse a ela algumas palavras de conforto Salientando que os marcianos estavam presos à cova pelo puro empecilho de seus pesos E que no máximo conseguiriam rastejar um pouco para fora Mas ela só respondia com monossílabos Não fosse pela minha promessa ao estalajadeiro Ela teria forçado, creio, a minha permanência em Leatherhead naquela noite E eu devia mesmo ter ficado Seu rosto, lembro Estava muito pálido quando nos separamos De minha própria parte, eu estivera numa excitação febril o dia todo Algo muito semelhante à febre de guerra Que ocasionalmente acomete uma comunidade civilizada Contaminaram o meu sangue e, em meu íntimo Eu não me sentia tão pesaroso assim por ter de retornar a Mayberry naquela noite Até mesmo temia que aquela última saraivada ouvida Pudesse significar o extermínio dos nossos invasores de Marte Posso exprimir melhor o meu estado de espírito Dizendo que queria presenciar a morte dos marcianos Eram quase onze quando comecei a retornar A noite estava inesperadamente escura para mim Tendo saído do vestíbulo iluminado da casa dos meus primos Parecia de fato negra E estava tão quente e abafada quanto o dia No alto, as nuvens cruzavam o céu com rapidez Muito embora nenhuma brisa agitasse os arbustos ao nosso redor O criado dos meus primos acendeu os dois lampiões Felizmente eu conhecia muito bem a estrada Minha esposa ficou parada sob a luz do vão da porta E não tirou os olhos de mim até que entrei no cabriolet Então, abruptamente, virou-se, entrou e deixou meus primos ali Lado a lado, desejando-me boa sorte A princípio, fiquei um pouco deprimido com o contágio dos temores da minha esposa Mas, bem depressa, meus pensamentos se voltaram para os marcianos Naquela altura, eu estava absolutamente no escuro Quanto aos desdobramentos do combate da tarde Não tinha noção sequer das circunstâncias que haviam precipitado o conflito Passando por Oakham, foi por esse caminho que retornei E não por Sand e Old Woken Avistei ao longo do horizonte ocidental Uma incandescência vermelho-sangue Que, conforme me aproximava, subia lentamente pelo céu As nuvens velozes do temporal vindouro se misturavam na distância Com plumas de fumaça preta e vermelha Ripley Street estava deserta E, exceto por uma ou outra janela iluminada O vilarejo não dava sinal de vida Mas, escapei por pouco de um acidente na curva da estrada para Pyford Onde havia um aglomerado de pessoas de costas para mim Nada me disseram enquanto eu passava Não sei o quanto sabiam a respeito das coisas que aconteciam além da colina Tampouco sei se as casas silenciosas pelas quais passei no meu caminho Estavam adormecidas em segurança Ou abandonadas e vazias Ou acuadas e de vigília contra o terror da noite De Ripley até passar por Pyford Percorri o vale do Way e o clarão vermelho ficou escondido de mim Enquanto fui subindo a pequena colina além da igreja de Pyford O clarão surgiu à vista de novo E as nuvens ao meu redor estremeceram com a primeira insinuação da tempestade que vinha no meu encalço Então escutei o repicar da meia-noite na igreja de Pyford atrás de mim E depois veio a silhueta de Mayberry Hill Com telhados e copas de árvores escuros e nítidos contra o vermelho Bem quando eu contemplava essa cena Um lúgubre brilho verde iluminou a estrada à minha volta E revelou as matas distantes na direção de Edelstone Senti um puxão nas rédeas Vi que as nuvens velozes tinham sido perfuradas, por assim dizer Por um filamento de fogo verde Bruscamente iluminando a confusão delas E caindo no campo à minha esquerda Era a terceira estrela cadente Logo depois dessa aparição E num violeta ofuscante por contraste Serpenteou o primeiro relâmpago da tempestade iminente E o trovão estourou como um foguete nas alturas O cavalo mordeu o freio e disparou Uma inclinação moderada corre até o pé de Mayberry Hill E por essa descida Nós nos precipitamos ruidosamente Os raios, tendo começado Prosseguiram na mais rápida sucessão de lampejos que jamais vi As trovoadas Uma encostada na outra E com um estranho acompanhamento crepitante Soavam mais como o funcionamento de uma gigantesca máquina elétrica Do que como as reverberações detonantes habituais A luz bruxoleante Cegava e confundia E um granizo fino e irascível Castigou meu rosto enquanto conduzia o cabriolet em costa abaixo A princípio, minha visão registrou pouca coisa além da estrada diante de mim E então, de maneira abrupta Minha atenção foi capturada por algo que se movia depressa Descendo a encosta oposta de Mayberry Hill A princípio, tomei aquilo pelo telhado molhado de uma casa Mas um clarão, seguido de outro, me revelou um ágil movimento de rotação Era uma visão esquiva Um momento de desconcertante escuridão E então, num lampejo forte como a luz do dia Os vultos vermelhos do orfanato perto do topo da colina As copas verdes dos pinheiros E aquele objeto problemático Surgiram claros, distintos e brilhantes E a coisa que eu vi Como poderei desvê-la? Um tripode monstruoso Mais alto do que várias coisas Dando passadas por sobre os pinheiros jovens E esmagando-os de lado em sua marcha Uma máquina ambulante de metal resplandecente Caminhando agora pela urze Cordas articuladas de aço pendendo do alto E o tumulto estrepitoso de sua passagem Misturado ao distúrbio dos trovões Um lampejo E aquilo surgiu com vividez Adernando com dois pés no ar Para sumir e reaparecer quase instantaneamente Com o clarão seguinte Ao que parecia Cem metros mais perto Vocês conseguem imaginar um banquinho de ordenha Empinado e impelido violentamente pelo chão? Essa foi a impressão que me deram aqueles clarões instantâneos Em vez de um banquinho de ordenha, porém Imaginem o corpo de uma grande maquinaria Sobre um tripé Então, de repente, as árvores do pinheiral à minha frente se abriram Do modo como juncos quebradiços São separados para dar passagem a um homem Foram arrancadas e aterradas por inteiro E um segundo trípode imenso apareceu Correndo ao que parecia Em linha reta na minha direção E eu estava galopando forte ao encontro dele Com a visão do segundo monstro Perdi completamente a coragem Sem me deter para olhar de novo Girei a cabeça do cavalo com força para a direita E no instante seguinte O cabriolet havia tombado por cima do cavalo Os eixos se quebraram com um estrondo E fui arremessado para o lado Caindo pesadamente numa rasa poça d'água Rastejei para fora quase de imediato e me agachei Com os pés ainda na água Sob uma moita de tojo O cavalo jazia imóvel Quebraram o pescoço Pobre animal E no lampejo dos relâmpagos Vi o vulto escuro do cabriolet capotado E a silhueta da roda ainda girando devagar No instante seguinte O mecanismo colossal passou marchando por mim E segui o morro acima Rumo a Pyford Vista mais de perto A coisa era inacreditavelmente estranha Pois não era uma mera máquina insensata Percorrendo o caminho Era sim uma máquina Com andadura metálica Retumbante E tentáculos longos Flexíveis e cintilantes Um dos quais Agarrou um pinheiro jovem Balançando e chocalhando Em torno de seu corpo estranho Ela rasgava o próprio caminho Conforme dava largas passadas E a capota de latão que encimava Se movia pra lá e pra cá Com a inevitável sugestão De uma cabeça olhando em volta Por trás do corpo principal Havia um imenso bloco de metal branco Como um gigantesco cesto de pescador E baforadas de fumaça verde Eram esguichadas das juntas dos membros Conforme o monstro ia cruzando por mim E num instante Ele se foi Foi só o que vi então Tudo muito vago Por causa dos bruxuleios de relâmpago Com claridades ofuscantes E densas sombras negras Enquanto passava A máquina emitiu um uivo Ensurdecedor E exultante Que abafou o trovão E no minuto seguinte Já estava com sua companheira A quase um quilômetro dali Inclinando-se sobre algo no campo Não tenho a menor dúvida De que aquela coisa no campo Era o terceiro dos dez cilindros Disparados de Marte contra nós Por alguns minutos Fiquei ali Na chuva e na escuridão Observando sob a luz intermitente Aqueles monstruosos seres de metal Que se moviam na distância Sobre o topo das sebes Um granizo fino começou a cair E conforme ia e vinha Aquelas figuras ficavam nebulosas E depois lampejavam com nitidez novamente Vez por outra Numa brecha entre os relâmpagos A noite as engolia por inteiro Eu estava encharcado Pelo granizo que vinha de cima E pelas poças que havia embaixo Passou-se algum tempo Antes que meu assombro pasmado Me permitisse escalar o barranco Até uma posição mais seca Ou mesmo pensar em meu perigo iminente Não muito longe de mim Havia uma pequena cabana de poceiro Com um único aposento Feita de madeira Cercada por uma faixa de plantação de batatas Consegui ficar de pé afinal E agachado Valendo-me de todas as chances de cobertura Lancei-me numa corrida até lá Soquei a porta Mas não consegui fazer ninguém me ouvir Se é que havia alguém lá dentro E depois de um tempo Desisti Fazendo uso de uma vala Na maior parte do caminho Consegui rastejar Sem ser avistado Pelas máquinas monstruosas Até os bosques de pinheiros Na direção de Mayberry Sob essa cobertura Segui em frente Molhado e tremendo agora Rumo a minha própria casa Caminhei em meio às árvores Tentando encontrar a trilha Estava de fato muito escuro na mata Pois relâmpagos Começavam a se tornar menos frequentes E o granizo que desabava numa torrente Caia em colunas por entre as brechas Na folhagem pesada Se eu tivesse aprendido plenamente O significado de todas as coisas que vira Teria de pronto contornado um caminho Através de By Flat Até Street Cobham Recuando assim Para voltar ao encontro da minha esposa em Leatherhead Naquela noite, porém A estranheza das coisas ao meu redor E a minha devastação física Me impediram Pois estava machucado Exaurido Molhado até os ossos Ensurdecido E cego pela tempestade Acalentava uma vaga ideia De ir para minha casa E isso era tudo que eu tinha Em termos de motivação Cambaleei por entre as árvores Caí numa vala E machuquei meus joelhos Contra uma tábua E saí chafurdando Afinal, pela estradinha Que descia de College Arms Digo chafurdando Porque a água da tempestade Estava varrendo a areia colina abaixo Numa torrente lamacenta Ali na escuridão Um homem esbarrou em mim E me fez vacilar para trás Ele soltou um grito de terror Saltou para o lado E se foi em disparada Antes que eu pudesse Recompor meu juízo Em medida suficiente Para dizer algo A pressão da tempestade Era tão pesada Naquele lugar Que conquistar o alto da colina Revelou ser para mim A mais árdua das tarefas Cheguei bem perto da cerca À esquerda E segui meu caminho Ao longo de suas estacas Quase no topo Tropecei em algo macio E no lampejo De um relâmpago Vi entre os meus pés Um amontoado de tecido preto E um par de botas Antes que eu pudesse Distinguir claramente A posição do homem caído O bruxuleio de luz Já passara Fiquei parado Diante dele Esperando pelo clarão seguinte Quando este veio Vi que se tratava De um homem robusto Vestido com roupas baratas Mas não esfarrapadas A cabeça estava curvada Por baixo do corpo E ele jazia Todo amarrotado Bem junto à cerca Como se tivesse sido lançado Violentamente contra ela Superando a repugnância natural De alguém que nunca antes Tocara um cadáver Abaixei-me E virei-o Para sentir seu coração E estava morto mesmo Aparentemente Quebrara o pescoço O relâmpago Lampejou pela terceira vez E seu rosto Me surgiu num repente Saltei de pé Era o estalajadeiro Do Spotted Dog De cujo transporte Eu fizera uso Passei por cima dele Com cautela E retomei A subida da colina Passei pela delegacia De polícia E pelo College Arms Em direção A minha casa Não havia nada Queimando na encosta Embora das terras comuns Ainda viesse um clarão vermelho E um tumulto circulante De fumaça rubra Se rebatesse Sobre o granizo torrencial Até onde eu conseguia Enxergar com os lampejos As casas ao meu redor Se mostravam Na maior parte Em columes Junto ao College Arms Um amontoado escuro Jazia na estrada Estrada abaixo Na direção De Mayberry Bridge Havia vozes E sons de passos Mas não tive coragem De gritar Ou ir ao encontro Das pessoas Abri a porta externa Com a minha chave Entrei Tranquei a fechadura E passei o ferrolho Cambaleei até o pé da escada E me sentei Minha imaginação Estava tomada Por aqueles monstros Metálicos Ambulantes E pelo cadáver Esmagado Contra a cerca Fiquei agachado Ao pé da escada Com as costas Na parede Tremendo Violentamente A janela Já afirmei Que meus arroubos De emoção Sempre dão um jeito De se esgotar Por si mesmos Passado certo tempo Descobri que estava Molhado E com frio Em meio a pequenas Poças d'água No carpete da escada Levantei-me Quase mecanicamente Fui até a sala De jantar E bebi Um pouco De uísque E então Me vi induzido A trocar de roupa Tendo feito isso Fui até meu escritório No andar de cima Mas não sei Por que motivo A janela Do meu escritório Se abre Por cima Das árvores E da ferrovia No rumo De Horsell Common Na pressa De nossa partida Essa janela Fora deixada Aberta O corredor Estava escuro E em contraste Com o quadro Que a janela Emoldurava O interior Do aposento Parecia Impenetravelmente Escuro Estaquei o passo No vão da porta A tempestade De raios Terminara As torres Do Oriental College E os pinheiros Ao redor Haviam desaparecido E muito Longínquas Iluminadas Por um vívido Clarão vermelho As terras Em volta Dos areais Eram visíveis Em meio A luz Imensas Formas Escuras Grotescas E estranhas Se moviam Ativamente Pra lá E pra cá Tinha-se a impressão Com efeito De que o campo Todo naquela Região Estava pegando Fogo Uma ampla Encosta Encrustada De minúsculas Línguas Chamejantes Oscilando E se contorcendo Com as rajadas Da tempestade Moribunda E projetando Um reflexo Vermelho Sobre as nuvens Velozes No alto De vez em quando Uma névoa De fumaça Vinda de alguma Conflagração Mais próxima Cruzava A janela Ocultando As formas Dos marcianos Eu não conseguia Ver o que eles Estavam fazendo Nem seus contornos Nítidos Nem reconhecer Os objetos Negros Com os quais Se ocupavam Tampouco Conseguia Enxergar O incêndio Mais próximo Embora Os reflexos Dançassem Na parede E no teto Do escritório Havia no ar Um resinoso E penetrante Cheiro De queimado Fechei a porta Sem fazer ruído E me arrastei Até a janela Conforme Fui me aproximando A vista Se abriu Até que De um lado Alcançou as casas Em torno Da estação De walking E de outro Os pinheirais Carbonizados E negrecidos De by flat Havia uma luz Embaixo da colina Na ferrovia Perto do arco E diversas Das casas Ao longo Da estrada De Mayberry E das ruas Próximas A estação Eram ruínas Incandescentes A luz Sobre a ferrovia Me intrigou A princípio Havia Um amontoado Negro E um clarão Vívido E à esquerda Disso Uma fileira De formas Oblongas Amarelas Então percebi Que era um trem Destruído Com a parte Dianteira Esmagada E em chamas Os vagões Traseiros Ainda nos trilhos Entre esses Três principais Centros de luz As casas O trem E o campo Incendiado Na direção De Shobhan Estendiam-se Trechos Irregulares De terra escura Interrompidos Aqui e ali Por intervalos De solo fumegante Em fraca Incandescência Era o mais Estranho Dos espetáculos Aquela Extensão Negra Incrustada De fogo Que me trouxe A mente Mais do que Qualquer outra Coisa As olarias À noite A princípio Não consegui Distinguir Nenhuma pessoa Em absoluto Embora Tentasse Atentamente Avistar Alguma Depois vi Recortadas Pela luz Da estação De walking Figuras Negras Cruzando A linha Uma Depois Da outra As pressas E aquele Era o pequeno Mundo No qual Eu estivera Vivendo Em segurança Por anos Aquele Caos Inflamado O que Acontecera Nas sete Horas Anteriores Eu ainda Não sabia Tampouco Eu sabia Embora Estivesse Começando A adivinhar Da relação Entre aqueles Colossos Mecânicos E as Lerdas Massas Informes Que eu Vira o Cilindro Vomitar Com Um Sentimento Esquisito De interesse Impessoal Virei A cadeira Da minha Escrivaninha Para a Janela Sentei-me E fiquei Contemplando O campo Enegrecido Particularmente As três Gigantescas Coisas Pretas Que se Moviam Para lá E para cá No clarão Em torno Dos areais Elas Pareciam Espantosamente Atarefadas Comecei a me Perguntar O que Poderiam Ser Seriam Mecanismos Inteligentes Tal Coisa Eu senti Era Impossível Ou Será Que havia Um Marciano Sentado Dentro De cada Uma Controlando Dirigindo Usando Quase Como Um Cérebro Humano Controla Tudo Sentado Em seu Corpo Comecei A comparar As coisas A máquinas Humanas A me Perguntar Pela Primeira Vez Na vida O que É Que Um Encouraçado Ou Uma Locomotiva Pareceriam Ser Para Um Animal Inferior Inteligente A tempestade Deixara O céu Claro E por Cima Da Fumaça Da Terra Incendiada O Pontinho Evanescente De Marte Baixava No Oeste Quando Um Soldado Entrou No Meu Jardim Ouvi Um Leve Rangido Na Cerca E Despertando Da letargia Que Caíra Sobre Mim Olhei Para Baixo E o vi Indistintamente Escalando As Estacas Com A Visão De Outro Ser Humano Meu Torpor Passou E Inclinei Me Para Fora Da Janela Com Ânsia Pssiu Sussurrei Ele Parou Em Dúvida Montado Na Cerca Então Desceu E Atravessou O Gramado Até O Canto Da Casa Abaixado Veio Andando Com Passos Suaves Quem Está Aí Perguntou Também Sussurrando Postado Embaixo Da Janela E Olhando Para Cima Para Onde Está Indo Perguntei Só Deus Sabe Está Tentando Se Esconder Isso Mesmo Entre Na Casa Falei Eu Desci Destranquei A Porta Deixei-o Entrar E Fechei A Porta De Novo Não Consegui Ver Seu Rosto Ele Não Usava Chapéu E Vestia Um Casaco Desabotoado Meu Deus Exclamou Enquanto Eu O Puxava Para Dentro O Que Aconteceu Perguntei O Que Não Aconteceu Na Obscuridade Pude Ver Que Ele Fez Um Gesto De Desespero Eles Nos Aniquilaram Simplesmente Nos Aniquilaram O Soldado Repetia Sem Parar Ele Me Seguiu Quase Mecanicamente Até A Sala De Jantar Beba Um Pouco De Whisky Falei Servindo Uma Dose Forte Ele Bebeu Em Seguida Num Movimento Abrupto Sentou-se Diante Da Mesa Deitou A Cabeça Sobre Os Braços E Começou A Soluçar E Chorar Como Um Menininho Num Perfeito Ataque De Emoção Enquanto Eu Com Um Curioso Esquecimento Do Meu Próprio Desespero Recente Fiquei Parado Ao Lado Dele Especulando Passou-se Um Longo Tempo Até Que Ele Conseguisse Estabilizar Os Nervos Para Responder As Minhas Perguntas E Então Ele Falou Com Perplexidade Em Respostas Entre Cortadas Era Um Condutor Da Artilharia E Só Entrar Em Ação Por Volta Das Sete Horas Naquele Momento O Tiroteio Se Desenrolava Nas Terras Comuns E Segundo Se Dizia O Primeiro Grupo De Marcianos Rastejava Devagar Na Direção Do Segundo Cilindro Sob A Proteção De Um Escudo De Metal Mais Tarde Esse Escudo Se Ergueu Sobre As Pernas De Tripé Vacilante E Se Tornou A Primeira Das Máquinas De Guerra Que Elvira O Canhão Que Ele Conduzia Tinha Sido Desengatado Perto De Horssell De Modo A Ter Os Areis Em Sua Mira E Foi Sua Chegada O Que Precipitou A A A A A Enquanto Os Artilheiros De Carreta Passavam A Retaguarda O Cavalo Do Soldado Pisou Numa Toca De Coelho E Desabou Lançando-o Dentro De Uma Depressão No Terreno Nesse Nesse Mesmo Momento O Canhão Explodiu Atrás Dele A Munição Estourou Chamas O Cercaram Por Completo E Ele Se Viu Deitado Sob Uma Pilha De Homens E Cavalos Mortos E Carbonizados Fiquei Imóvel Ele Disse Enlouquecido De Medo Com A Parte Dianteira De Um Cavalo Em Cima De Mim Tínhamos Sido Aniquilados E O Cheiro Meu Bom Deus Como Carne Queimada Minhas Costas Doíam Por Causa Da Queda Do Cavalo E Precisei Ficar Ali Até Me Sentir Melhor Até Um Minuto Antes Tinha Sido Quase Um Desfile E Então Um Tropeço Bum Zum Aniquilados Exclamou Ele Cavalo Morto Por Um Longo Tempo Espiando Furtivamente O Campo Em Volta Os Homens De Cardigan Haviam Tentado Fazer Uma Investida Contra A Cova Em Grupos Destacados E Foram Simplesmente Varridos Da Existência Naquela Altura O Monstro Já Se Pusera De Pé E Começara A Caminhar Para Lá E Para Cá Pelo Campo Vagaroso Em Cabeça Girando Exatamente Como A Cabeça Encapuzada De Um Ser Humano Uma Espécie De Braço Carregava Uma Complicada Caixa Metálica Em Torno Da Qual Cintilavam Clarões Verdes E Do Funil Desta Era Expelido Um Raio De Calor Passados Poucos Minutos Pelo Que Pôde Ver O Soldado Não Restou Uma Única Criatura Viva Nas Terras Comuns Cada Arbusto E Árvore Ali Que Já Não Fosse Um Esqueleto Enegrecido Estava Queimado Os Ursados Haviam Se Posicionado Na Estrada Além Da Curvatura Do Terreno E O Soldado Não Via Sinal Deles Ele Escutou Os Marcianos Matraquearem Por Um Tempo E Se Calarem Em Seguida O Gigante Poupou A Estação De Walking E O Aglomerado De Casas Até O Último Momento Então Num Instante O Raio De Calor Foi Ativado E A Cidade Se Tornou Um Monte De Ruínas Em Chamas Em Seguida A Coisa Desligou O Raio De Calor E Dando As Costas Para Os Artilheiros Começou A Gingar Na Direção Dos Pinheirais Fumegantes Que Abrigavam O Segundo Cilindro Enquanto Fazia Isso Um Segundo Assomou De Dentro Da Cova O Segundo Monstro Seguiu O Primeiro E Com Isso Os Artilheiros Começaram A Rastejar Muito Cautelosamente Pelas Cinzas Quentes De Urzi Rumo A Orcel O Soldado Deu Um Jeito De Chegar Vivo A Vala Ao Lado Da Estrada E Assim Escapou Para Walking Nesse Ponto Sua História Se Tornou Exclamatória O Lugar Era Intransponível Parecia Haver Algumas Pessoas Vivas Ali Na Maioria Desvairadas E Muitas Queimadas E Escaldadas Ele Ele Teve O Caminho Desviado Pelo Fogo E Se Escondeu Em Meio A Amontoados De Paredes Desabadas Quase Em Brasa Enquanto Um Dos Gigantes Marcianos Retornava Viu Este Perseguir Um Homem Agarrá-lo Como Um Dos Tentáculos De Aço E Bater Sua Cabeça Contra O Tronco De Um Pinheiro Por Fim Após O Anoitecer O Artilheiro Saiu Em Disparada E Conseguiu Passar Pelo Aterro Ferroviário Dali Em Diante Seguir A Caminho De Modo Esquivo Rumo A Mayberry Na Esperança De Escapar Do Perigo Em Direção A Londres As Pessoas Estavam Escondidas Em Trincheiras E Porões E Muitos Dos Sobreviventes Haviam Fugido Para O Vilarejo De Walking E Para Sand Ele Sofrera De Sede Até Encontrar Um Dos Aquedutos Esmagados Perto Do Arco Ferroviário Com A Água Saindo Em Borbulhas Pela Estrada Como Numa Fonte Essa Foi A História Que Obtive Dele Pedaço Por Pedaço Ele Ficou Mais Calmo Ao Me Contar Tudo E Tentar Me Fazer Ver As Coisas Que Vira Contou Me No In Comera Nada Desde O Início Do Dia Encontrei Um Pouco De Carne De Carneiro E Pão Na Dispensa E Trouxe A Comida A Sala Não Acendemos Nenhuma Lâmpada Com Medo De Atrair Os Marcianos E A Todo Momento Nossas Mãos Se Tocavam Junto Ao Pão Ou A Carne Enquanto Ele Falava As Coisas Ao Nosso Redor Ganhavam Contornos Escuros No Interior Da Escuridão E Os Arbustos Pisoteados E As Roseiras Quebradas Fora Da Janela Tornavam Se Mais Distintos Era Como Se Inúmeros Homens Ou Animais Tivessem Corrido Pelo Gramado Comecei A Ver O Rosto Dele Enegrecido E Arrasado Como Sem Dúvida Também Se Mostrava O Meu Quando Terminamos De Comer Subimos Com Passos Suaves Até Meu Escritório No Andar De Cima E Mais Uma Vez Olhei Pela Janela Aberta Em Uma Noite O Vale Se Tornara Um Vale De Cinzas Os Incêndios Haviam Minguado Agora Onde Houveram Chamas Agora Havia Faixas De Fumaça Mas As Incontáveis Ruínas De Casas Despedaçadas E Evisceradas E Árvores Explodidas E Enegrecidas Que A Noite Escondera Se Destacavam Agora Desencarnadas E Terríveis A luz Impiedosa Da Aurora No Entanto Aqui E Ali Algum Objeto Tivera A Sorte De Escapar Uma Placa Ferroviária Branca Aqui A Extremidade De Uma Estufa Ali Branca E Fresca Entre Os Destroços Nunca Antes Na História Das Guerras A Destruição Se Mostrara Tão Indiscriminada E Tão Universal E Brilhando Com a Luz Que Surgia No Oriente Três Dos Grandes Metálicos Se Postavam Em Volta Da Cova Com Os Capuzes Girando Como Se Estivessem Inspecionando A Desolação Que Haviam Causado Pareceu-me Que A Cova Tinha Sido Alargada E A Todo Momento Baforadas De Vívido Vapor Verde Sopravam Para Cima Na Direção Da Aurora Iluminada Sopravam Para Cima Rodopiavam Desfaziam-se E Desapareciam Mais Mais Além Viam-se Os Pilares De Fogo Em Torno De Shobham Tornaram-se Pilares De Fumaça Vermelho Sangue Ao Primeiro Toque Do Dia O Que Vi Da Destruição De Waybridge E Shepperton Enquanto A Aurora Ficava Mais Brilhante Recuamos Da Janela Pela Qual Havíamos Observado Os Marcianos E Descemos As Escadas Sem Fazer O Menor Barulho O Artilheiro Concordou Que A Casa Não Era Um Lugar No Qual Devíamos Permanecer Sua Intenção Ele Disse Era Seguir O Caminho Rumo A Londres E De Lá Se Reintegrar A Sua Bateria A Número Doze Da Artilharia Montada Meu Plano Era Retornar De Imediato Para Leatherhead A Força Dos Me Impressionara Tanto Que Eu Estava Determinado A Levar A Minha Esposa Até New Haven E Sair Do País Com Ela Sem Demora Pois Eu Já Percebera Claramente Que A Região Em Volta De Londres Haveria De Ser Inevitavelmente O Cenário De Uma Batalha Desastrosa Antes Que Criaturas Como Aquelas Pudessem Ser Destruídas Entre Nós E Leatherhead Entretanto Encontrava-se O Terceiro Cilindro Com Gigantes De Guarda Estivesse Eu Sozinho Creio Que Teria Me Lançado Ao Risco De Atravessar A Região Mas O Artilheiro Me Dissuadiu Não É Nenhuma Bondade Com O Tipo Certo De Esposa Disse Ele Fazer Dela Uma Viúva No Final Concordei Em Seguir Com Soldado Para O Norte Pelo Menos Até Street Cobham Sob A Proteção Das Matas Antes De Me Separar Dele De lá Eu Faria Um Grande Desvio Por Epson Para Chegar A Leatherhead Eu Teria Partido De Imediato Porém Meu Companheiro Estivera Engajado Em Desvasculhar A Casa Em Busca De Um Frasco Que Encheu De Whisky E Nós Forramos Todos Os Bolsos Disponíveis Com Pacotes De Biscoito E Fatias De Carne Então Nos Esgueiramos Para Fora Da Casa E Descemos Com A Maior Rapidez Possível A Estrada Mal Feita Pela Qual O Viera Durante A Noite As Casas Pareciam Abandonadas Na Unidos Abatidos Pelo Raio De Calor E Aqui E Ali Se Viam Coisas Que As Pessoas Deixaram Cair Um Relógio Um Chinelo Uma Colher De Prata E Outros Objetos Sem Valor As Semelhados Na Esquina Que Dá Para O Correio Uma Pequena Carroça Repleta De Caixas Imóveis Desprovida De Cavalo Havia Tombado Com Uma Roda Quebrada Um Cofre Passado Sob Os Escombros Com Exceção Do Alojamento Do Orfanato Ainda Em Chamas Nenhuma Das Casas Sofrera Grandes Estragos Ali O Raio De Calor Raspara Os Topos Das Chaminés E Passara No Entanto Fora Nós Mesmos Não Parecia Haver Uma Única Alma Viva Em Mayberry Hill A Maioria Dos Habitantes Fugira Suponho Por Meio Da Estrada De Old Walking Estrada Que Eu Tomara Com O Cabriolet Para Leatherfield Ou Então Se Escondera Descemos A Estradinha Passamos Pelo Corpo Do Homem De Preto Encharcado Agora Pela Chuva De Granizo Da Noite E Penetramos Na Mata Ao Pé Da Colina Atravessamos O Arvoredo Rumo A Ferrovia Sem Encontrar Uma Só Alma As Matas Além Da Linha Não Passavam De Ruínas De Matas Escalavradas E Enegrecidas Na Maior Parte As Árvores Haviam Caído Mas Certa Parcela Ainda Se Mantinha Em Pé Desolados Caules Cinzentos Com Folhagem Marrom Escura Em vez De Verde Do Nosso Lado O Fogo Não Fizera Mais Do Que Chamuscar As Árvores Mais Próximas Não Conseguira Se Alastrar Em Certo Ponto Os Lenhadores Haviam Trabalhado No Sábado Árvores Derrubadas E Recém Podadas Jaziam Numa Clareira Com Montes De Serragem Junto A Máquina De Serrar E Um Motor Perto Delas Estava Uma Cabana Temporária Deserta Não Havia Sequer Um Sopro De Vento Naquela Manhã E Tudo Se Mostrava Estranhamente Calmo Até Os Pássaros Estavam Quietos Enquanto Apressávamos O Passo Eu Filheiro Falávamos Aos Sussurros E Vez Por Outra Espiávamos Por Cima Do Ombro Em Uma Ou Duas Ocasiões Paramos Para Escutar Passado Certo Tempo Fomos Nos Aproximando Da Estrada E Conforme Fazíamos Isso Ouvimos Um Tropéu De Cascos E Avistamos Por Entre Os Troncos Das Árvores Três Soldados Cavalgando Lentamente No Rumo De Walking Nós os Chamamos E Eles Se Detiveram Enquanto Corríamos Em Sua Direção Era um Tenente E Dois Soldados Rasos Do Oitavo Batalhão De Ursados Com Um Instrumento Semelhante A Um Teodolito Que Era Segundo Me Disse O Artilheiro Um Heliógrafo Você São Os Primeiros Homens Que Vejo Passar Por Aqui Essa Manhã Disse O Tenente Quais São As Últimas Sua Voz E Seu Rosto Transpareciam Avidez Os Homens Atrás Dele Nos Fitavam Curiosos O Artilheiro Saltou Do Barranco Até A Estrada E Fez Continência Canhão Destruído Na Noite Passada Senhor Procurei Um Esconderijo Tentando Me Reintegrar A Bateria Senhor O Senhor Terá Os Marcianos A Vista Creio Eu Mais Ou Menos Um Quilômetro A Frente Dessa Estrada Que Diabo De Aspecto Eles Têm Perguntou O Tenente Gigantes Em Armaduras Senhor Trinta Metros De Altura Três Pernas E Um Corpo Como Se Fosse De Alumínio Com Uma Cabeçorra Enorme Num Capu Senhor Para Com Isso Exclamou O Tenente Que Disparate Absurdo O Senhor Verá Eles Carregam Uma Espécie De Caixa Senhor Que Disparar Fogo E Mata Na Hora Como Assim Um Canhão Não Senhor E o Artilheiro Começou a Fazer um Vívido Relato Sobre O Raio De Calor No Meio Da Narrativa O Tenente O Tenente Tenente Eu Ainda Estava Parado No Barranco A Margem Da Estrada É A Mais Perfeita Verdade Falei Bem Disse O Tenente Suponho Que Seja Meu Dever Conferir Também Ouça Uma Coisa Disse Ele Para O Artilheiro Estamos Em Melhor Você Seguir Para Se Apresentar Ao Brigadeiro General Marvin E Contar A Ele O Que Você Sabe Ele Está Em Waybridge Sabe O Caminho Sei Respondi E Ele Virou O Cavalo De Novo Para O Sul Um Quilómetro Você Disse Perguntou No Máximo Respondi Apontando Por Cima Das Copas Das Árvores Para O Sul Ele Me Agradeceu E Saiu Cavalgando E Não Os Vimos Mais Mais Adiante Topamos Com Um Grupo De Três Mulheres E Duas Crianças Na Estrada Ocupadas Em Esvaziar Um Chalé De Agricultor Haviam Se Apoderado De Uma Pequena Carroça De Mão E Estavam Amontoando Em Sua Caçamba Fardos De Aparência Suja E Móveis Caindo Aos Pedaços Estavam Todas Ocupadas Demais Para Falar Conosco Enquanto Passávamos Junto A Estação De Byfleet Emergimos Dos Pinheiros E Encontramos O Campo Calmo E Pacato Sob O Sol Da Manhã Estávamos Muito Além Do Alcance Do Raio De Calor E Não Fosse Pela Silenciosa Deserção De Algumas Das Casas Pelo Movimento Agitado De Empacotamentos Em Outras E Pela Aglomeração De Soldados Posicionados Vigiando A Linha Na Direção De Walking O Dia Não Teria Parecido Muito Diferente De Qualquer Outro Domingo Diversas Carroças E Carroções Agrícolas Rangiam Pela Estrada De Adelstone E De Repente Vimos Pelo Portão De Um Campo Ao Longo De Um Trecho Plano Do Prado Seis Canhões De Doze Libras Postados Em Ordem Distanciados A Intervalos Iguais Apontando Para Walking Os Atiradores Esperavam Junto Aos Canhões Com Os Carroções De Munição Posicionados A Uma Distância Metódica Os Homens Quase Pareciam Estar Preparados Para Uma Inspeção Isso É Ótimo Exclamei Vão Ter Uma Chance Decente De Qualquer Modo O Artilheiro Hesitou Diante Do Portão Vou Seguir Em Frente Falou Mais Adiante Na Direção De Weybridge Logo Depois Da Ponte Havia Uns Quantos Homens Trajando Uniformes De Faxina Erigindo Um Longo Baluarte Com Mais Canhões Por Trás É Como Enfrentar Um Relâmpago Com Arco E Flecha De Qualquer Maneira Disse O Artilheiro Eles Ainda Não Viram Aquele Raio De Fogo Os Oficiais Que Não Estavam Ativamente Engajados Permaneciam De Vigia Fitando A Direção Sudoeste Por Cima Das Copas Das Árvores E Os Homens Que Estavam Cavando Paravam De Vez Em Quando Para Fitar A Mesma Direção By Fleet Estava Tumultuada Pessoas Empacotando Suas Coisas Com Uma Vintena De Soldados Alguns Deles Desmontados Alguns A Cavalo Enxotando As Três Ou Quatro Carroções Pretos Oficiais Com Cruzes Em Círculos Brancos E Um Ônibus Entre Outros Veículos Estavam Sendo Carregados Na Rua Do Vilarejo Havia Dezenas De Pessoas Sabáticas O Bastante Na Maioria Para Estar Usando Suas Melhores Roupas Os Soldados Estavam Passando A Maior Das Dificuldades Para Fazer Com Que Se Dessem Conta Da Gravidade De Sua Situação Vimos Um Velhinho Enrugado Com Uma Caixa Imensa E Uma Vintena Ou Mais De Vasos De Flor Contendo Orquídeas Esbravejando Furiosamente Contra O Cabo Que Queria Fazê-lo Deixar Tudo Para Trás Eu Parei E Agarrei Seu Braço O Senhor Sabe O Que Há Lá Perguntei Apontando Para As Copas Dos Pinheiros Que Escondiam Os Marcianos Hein Ele Fez Virando-se Eu Tava Explicando Que Isso Aqui É Coisa Valiosa Morte Eu Gritei A Morte Está Vindo Morte Então Deixando Que Ele Digerisse Aquilo Se Pudesse Apressei O Passo Atrás Do Artilheiro Na Curva Olhei Para Trás O Soldado Se Afastara Do Velhinho Que Continuava Parado Junto De Sua Caixa Com Os Vasos De Orquídea Em Cima Da Tampa Fitando Vagamente O Alto Das Árvores Ninguém Em Waybridge Soube Nos Dizer Onde Se Estabelecer O Quartel General O Lugar Todo Era Uma Confusão E Eu Jamais Vira Em Cidade Nenhuma Coisa Igual Carroças Carruagens Por Todo Lado A Mais Assombrosa Micelânea De Meios De Transporte E Cavalos Os Respeitáveis Habitantes Do Lugar Homens Em Trajes De Golfe E Barco Esposas Lindamente Vestidas Faziam Suas Malas Os Vadios Ribeirinhos Ajudavam Energicamente As Crianças Estavam Alvoroçadas E Na Maior Parte Tremendamente Encantadas Com Aquela Assombrosa Variação De Suas Experiências Dominicais No No Climbra gymna O Sentanny designed Matinal E O Repicar Do Sino Se Sobrepunha Aos Ruídos Alvoroçados Eu e o artilheiro, sentados nos degraus do bebedouro, fizemos uma refeição bastante razoável com o que havíamos trazido conosco. Patrulhas de soldados, aqui já não eram ursados, mas granadeiros de branco, alertavam as pessoas para que se deslocassem de imediato ou se refugiassem em porões tão logo começassem os disparos. — Enquanto atravessávamos a ponte ferroviária, vimos uma crescente multidão de pessoas que se agrupava dentro da estação em volta dela, e a plataforma fervilhante estava apinhada de caixas e pacotes. O tráfego corriqueiro tinha sido interrompido, creio eu, para permitir a passagem de tropas e canhões para Chertsen, e tomei conhecimento depois que ocorrera uma brutal luta por lugares nos trens especiais que foram disponibilizados de última hora. — Ficamos em um Waybridge até o meio-dia, e nesse horário, nos vimos no lugar perto de Shepperton Lock, onde os rios Way e Thamesa se encontram. Parte do tempo, nós empregamos ajudando duas senhoras idosas a carregar uma pequena carroça. — O Way tem uma foz tríplice, e nesse ponto, barcos podem ser alugados, e havia uma balsa para cruzar o rio. — No lado de Shepperton, havia uma estalagem com um gramado, e além desta, a torre de Shepperton Church, que foi substituída por um pináculo, se elevava acima das árvores. — Ali encontramos uma excitada e ruidosa multidão de fugitivos. — Até ali, a fuga não se transformara em pânico, mas havia bem mais gente do que todos os barcos indo e voltando teriam condições de atravessar. — As pessoas chegavam arquejando sob o peso de seus fardos. — Houve até mesmo um homem com a esposa carregando uma pequena porta de casinha entre os dois. — Com alguns dos bens domésticos empilhados nela. — Um homem nos contou que pretendia tentar escapar pela estação de Shepperton. — Havia muita gritaria, e um homem até mesmo fazia gracejos. — A ideia que as pessoas pareciam ter ali era de que os marcianos deviam ser simplesmente seres humanos formidáveis, — que poderiam atacar e saquear a cidade, mas seriam certamente destruídos no final. — Vez por outra, as pessoas lançavam um olhar nervoso para o outro lado do Wei, — para os prados na direção de Chertsey, mas tudo lá se mostrava tranquilo. — Na outra margem do Tamisa, exceto nos arredores do desembarque, tudo estava calmo, em vívido contraste com o lado de Surrey. — As pessoas que desciam dos barcos ali saíam caminhando pesadamente pela estradinha. — A grande balsa acabara de fazer uma travessia. — Três ou quatro soldados estavam postados no gramado da estalagem, encarando os fugitivos ou zombando deles sem oferecer ajuda. A estalagem estava fechada, pois a entrada era proibida naquele horário. — O que foi isso? — exclamou um barqueiro. — Cale a boca, seu tolo! — disse um homem perto de mim para um cão que latia. — Então, o som veio de novo, dessa vez da direção de Chertsey, um estampido abafado, o som de um canhão. A luta estava começando. Quase de imediato, baterias não visíveis do outro lado do rio à nossa direita, não vistas por causa das árvores, entraram no couro, disparando estrondosamente uma depois da outra. Uma mulher gritou. Todos ficaram paralisados pela repentina agitação da batalha, próxima de nós, mas invisível para nós. Nada podia ser visto fora das campinas planas, senão vacas pastando, despreocupadamente na maior parte, e prateados salgueiros desfolhados, imóveis na quente luz do sol. — Os soldados vão para pará-los! — disse uma mulher ao meu lado, com certa dúvida. Uma nebulosidade se ergueu acima das copas das árvores. Então, de repente, vimos um jato de fumaça bem longe rio acima. Uma baforada de fumaça que arrancou para o alto no ar e pairou. Logo em seguida, o chão se deslocou sob nossos pés e uma explosão poderosa abalou o ar, estilhaçando duas ou três janelas nas casas mais próximas e nos deixando atônitos. — Lá estão eles! — gritou um homem de jersey azul. — Pra lá! Vocês estão vendo? Pra lá! Com rapidez, um depois do outro, um, dois, três, quatro dos marcianos encoraçados apareceram, bem longe, acima das pequenas árvores, além das campinas planas que se estendiam na direção de Schertzen. Caminhando a passos largos, às pressas para o rio. Pareciam a princípio pequenas figuras encapuzadas, progredindo com um movimento fluido, tão velozes quanto pássaros em voo. Então, avançando oblicuamente na nossa direção, veio um quinto. Os corpos encoraçados cintilavam ao sol, enquanto deslizavam com agilidade para cima dos canhões, rapidamente ganhando tamanho conforme se aproximavam. Na extrema esquerda, o ponto mais remoto, uma imensa caixa foi brandida nas alturas, e o fantasmagórico e terrível raio de calor, que eu já vira na noite de sexta-feira, atingiu Schertzen e fulminou a cidade. Com a visão daquelas estranhas, ágeis e terríveis criaturas, a multidão na beira da água me pareceu por um momento tomada de horror. Não houve gritos ou berros, apenas o silêncio. Depois vieram um murmúrio rouco e um movimento de pés, pés espanando na água. Um homem assustado demais para largar a mala que carregava, deu meia volta e me fez cambalear com um golpe do canto de seu fardo. Uma mulher me empurrou com a mão e passou correndo. Virei-me com o tropéu das pessoas, mas não estava aterrorizado, a ponto de não conseguir pensar. Eu tinha em mente o terrível raio de calor. Mergulhar na água, era isso. Mergulhe na água! Gritei sem receber atenção. Olhei em volta de novo e corri na direção do marciano que se aproximava. Desci correndo diretamente para a praia de Cascalho, e entrei de cabeça na água. Outros fizeram o mesmo. Um barco cheio de gente recuando, veio pulando enquanto eu passava a toda. As pedras sob os meus pés eram barrentas e escorregadias, e o rio estava tão raso que pude correr uns cinco metros, talvez, com água mal chegando à cintura. Então, quando o marciano se elevou acima de nós, a meros duzentos metros de distância, eu me joguei à frente sob a superfície. Os ruídos espanados das pessoas dos barcos saltando para o rio soavam como trovoadas em meus ouvidos. Pessoas desembarcavam às pressas em ambos os lados do rio. Mas a máquina marciana, de momento, não deu mais atenção às pessoas correndo para cá e para lá do que um homem teria dado à confusão de formigas num ninho que seu pé tivesse chutado. Quando erguia a cabeça sobre a água, meio sufocado, o capuz do marciano apontava para as baterias que ainda estavam disparando do outro lado do rio, e conforme avançava, meneava o que devia ser o gerador do raio de calor. No momento seguinte, ele já estava na margem, e numa passada, vadiou metade da travessia. Os joelhos das pernas dianteiras se dobraram na margem oposta, e um instante depois, ergueram-se até sua altura máxima de novo, perto do vilarejo de Shepperton. Sem dúvida, os seis canhões que estavam ocultos por trás dos arredores do vilarejo, despercebidos para quem estava na margem direita, dispararam simultaneamente. O abalo repentino e imediato, tão próximo do anterior, acelerou meu coração. O monstro já estava levantando a caixa geradora do raio de calor quando a primeira bomba explodiu, seis metros acima do capuz. Soltei um grito de assombro. Eu não via os outros quatro monstros marcianos e nem pensava neles. Minha atenção estava fixa no incidente mais próximo. Simultaneamente, duas outras bombas explodiram no ar perto do corpo, enquanto o capuz rodopiava. Há tempo de perceber a quarta bomba, mas não há tempo de se esquivar dela. A bomba explodiu em cheio no rosto da coisa. O capuz inchou, cintilou, caiu girando numa dúzia de tiras esfrangalhadas de carne vermelha e metal resplandecente. — Na mosca! Eu exclamei, com algo entre o grito e o regozijo. Ouvi gritos que ecoavam o meu das pessoas na água ao meu redor. — Eu poderia ter saltado para fora d'água com aquela exultação momentânea. O colosso decapitado cambaleava como um gigante bêbado, mas não tombou. Recobrou o equilíbrio por milagre e, sem mais atentar para seus passos e com a câmara que disparava o raio de calor, estando agora rigidamente firmada, saiu cambaleando sobre Shepperton em avanço veloz. A inteligência viva! O marciano, dentro do capuz, estava trucidado e esparramado pelos quatro ventos do céu. E a coisa não passava agora de um mero artifício, intrincado de metal, que rodopiava rumo à destruição. Ela correu em linha reta, incapaz de se orientar. Bateu na torre da igreja de Shepperton, que caiu como que demolida pelo impacto de um ariete. Guinou para o lado, seguiu aos tropeções e desabou com tremenda força dentro do rio. Fora do meu campo de visão. Uma explosão violenta sacudiu o ar, e um jorro de água, vapor, lama e metal estilhaçado chispou até uma grande altura no céu. Quando a câmara do raio de calor atingiu a água, esta lampejou, e no mesmo instante virou vapor. No instante seguinte, uma imensa onda que lembrava uma pororoca, mas de um calor quase escaldante, varria a curva do leito do rio acima. Vi pessoas lutando para chegar à margem, e ouvi gritos e berros débeis por sobre o rugido efervescente da queda do marciano. Por um momento, pouco me importei com o calor. Ignorei a patente necessidade de autopreservação. Saí chapinhando pela água tumultuosa, empurrando para o lado um homem de preto até conseguir enxergar além da curva. Barcos abandonados, meia dúzia deles, boiavam a esmo na superfície confusa das águas. O marciano abatido apareceu correnteza abaixo, prostrado de uma margem à outra e submerso na maior parte. Espessas nuvens de vapor eram expelidas do escombro, e por entre o tumulto rodopiante dos destroços, pude ver de modo vago e intermitente os membros gigantescos revolvendo a água, lançando no ar respingos e borrifos de lama e espuma. Os tentáculos balançavam e golpeavam como braços vivos, e não fosse o despropósito impotente daqueles movimentos, seria como se a criatura ferida estivesse lutando pela vida em meio às ondas. Enormes quantidades de um fluido marrom avermelhado eram cuspidas da máquina em jatos ruidosos para o alto. Minha atenção foi desviada daquele turbilhão de morte por um uivo furioso, semelhante à coisa que chamam de sirene nas nossas cidades industriais. Um homem, afundado até os joelhos perto do caminho de Sirga, gritou inaudivelmente para mim e apontou. Olhando para trás, viu os outros marcianos avançando com gigantescas passadas pela margem do rio, vindo da direção de Chertsey. Os canhões de Shepperton se manifestaram em vão dessa vez. Com isso, agachei-me de pronto embaixo da superfície e segurando a respiração até o movimento virar agonia, progredi com sofrimento, mergulhado e a cegas até onde consegui. A água era um tumulto só ao meu redor e ficava cada vez mais quente. Quando por um momento ergui a cabeça para tomar fôlego e tirar os cabelos e a água dos olhos, vi o vapor se elevando numa névoa branca e rodopiante que a princípio escondeu os marcianos por completo. O ruído era ensurdecedor. Então, os avistei indistintamente. Colossais figuras cinzentas, ampliadas pela bruma. Eles haviam passado por mim. Os dois se inclinavam sobre as ruínas espumantes e tumultuosas do companheiro. O terceiro e o quarto se mantinham ao lado dele na água, um talvez a duzentos metros de mim e o outro na direção de Lelhan. Os geradores dos raios de calor oscilavam no alto e os sibilantes feixes luminosos desferiam golpes aqui e ali. O ar estava repleto de sons. Um conflito ensurdecedor e confuso de ruídos. O alarido estridente dos marcianos, o desmoronamento rumoroso das casas, o baque das árvores, cercas e galpões lampejando em chamas e os rugidos crepitantes do fogo. Uma densa fumaça negra se projetava do alto para se misturar com o vapor do rio. Enquanto o raio de calor corria de lá para cá sobre o Weybridge, o impacto era marcado por lampejos de um branco incandescente, que de imediato davam lugar a uma dança esfumaçada de labaredas lúgubres. As casas mais próximas continuavam intactas, aguardando o seu destino, sombrias, esmaecidas e pálidas no vapor, com o fogo indo e vindo por trás delas. Por um momento, talvez, fiquei ali parado, imerso até o peito na água quase fervente, estupefato com a minha situação, sem esperança de escapar. Em meio à neblina, consegui ver as pessoas que haviam estado comigo no rio engatinhando para fora d'água por entre os juncos, como pequenos sapos disparando as pressas pela relva para fugir do avanço de um homem, ou correndo de lá para cá em total consternação pelo caminho da sirga. Subitamente, então, os lampejos brancos do raio de calor se aproximaram de mim aos pulos. As casas cediam, dissolvidas por seu toque, e desfechavam labaredas. As árvores viraram fogo com um rugido. O raio trimulou de alto abaixo pelo caminho de sirga, devorando as pessoas que corriam nesse ou naquele sentido, e desceu até a beira do rio, a menos de cinquenta metros de onde eu estava. Cruzou o rio rumo a Shepperton, e a água em seu rastro elevou-se num vergão fervente, com uma crista de vapor. Eu me virei na direção da margem. Um instante depois, a onda imensa, praticamente em ponto de ebulição, já se tinha jogado sobre mim. Soltei um grito alto e escaldado, meio cego, agonizante. Segui cambaleando pela água ondulada e sibilante na direção da margem. Tivessem meus pés tropeçado, teria sido o meu fim. Caí, desamparado, totalmente à vista diante dos marcianos, sobre a península ampla, nua e empedrada que marca o ângulo do Wei e do Tamisa. Não esperava nada além da morte. Tenho vaga memória do pé de um marciano descendo a uns 20 metros da minha cabeça, fincando-se direto no cascalho solto, arremessando-o para todos os lados e erguendo-se de novo depois de um longo suspense. E depois dos quatro carregando entre si os detritos do companheiro, primeiro nítidos, logo em seguida indistintos em meio a um véu de fumaça, recuando interminavelmente, segundo me pareceu, através de uma vasta extensão de rio e prado. E então, muito devagar, percebi que escapara por milagre. Você está escutando o livro A Guerra dos Mundos, uma produção exclusiva do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. E aí Obrigado.